Salve, salve galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na geral aqui pela Boas Novas. Sempre com a maior alegria e satisfação em ter a tua audiência aqui pela Boas Novas. E através do Antenados, sempre assuntos muito legais, muito bacanas. Com pessoas formadoras de opinião, de opinião, líderes. Com assuntos relevantes e sempre no sentido de acrescentar, de agregar a sua vida. Bacana, pra falar hoje sobre discipulado, discípulos fazer discípulos, discipulado em si, ele é pastor da Igreja Batista Memorial do Caxambi e teólogo, filósofo e escritor, pastor Edson Luiz. Uma honra tê-lo aqui, pastor Edson. Obrigado, meu irmão. Também é uma honra pra mim estar aqui, né? Uma vez muito boa essa tarde, né? Que parece fria, mas ela fica fria, ela é fria, ela é quente. Aqui tá bom. Tá bom. Aqui tá bom. Tá bom, ótimo. Nós estamos com vocês, queremos discutir esse assunto com vocês. Venham conosco. Ele é teólogo, conferencista e pastor do Ministério Eu Não Estou Só, meu amigo, pastor Felipe Raideres. Muito obrigado. Uma honra, uma alegria tê-lo aqui. É uma alegria pra mim, muito grande estar aqui. Acho que esse tema é um tema totalmente relevante nos dias atuais, muito contraditório muitas vezes e acho que a gente não vai deixar o discípulo de lado, não. A gente vai falar sobre ele hoje um pouquinho. Legal. Ele é pastor do Ministério Clevan, pastor Alexander Costa. Também uma honra tê-lo aqui, pastor Alexander. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, prazer estar com os irmãos aqui. Eu tenho certeza que o povo de Deus vai ser abençoado com tudo aquilo que estaremos compartilhando aqui, nesse momento. Legal. Nosso tema, como eu falei na abertura do bloco, é sobre fazer discípulos, né? O tema discipulado. A primeira pergunta que eu coloco na pauta da nossa reflexão, da nossa conversa é qual a importância do discipulado para a igreja, na opinião de vocês? A salvação é pela graça. Discipulado ou discipular alguém custa tudo o que nós temos e mais um pouco. É expressão de amor, de dedicação e saúde, saúde para a igreja do Senhor. Fundamental. O que acontece de problema é que, às vezes, a forma que se entende na aplicação do discipulado, que muitas das vezes é incoerente até mesmo com a própria palavra, é que gera alguns tipos de problemas. Mas o Senhor Jesus, que era um discipulado presencial, vem comigo, vamos caminhar juntos. E no dia a dia, aplicar as verdades do reino, é o exemplo que nós temos que ter. E aplicar na nossa vida, no nosso ministério, com as pessoas que nós alcançamos pela pregação da palavra e que o Senhor coloca para cuidarmos delas. Então, é fundamental, é essencial para o crescimento, para o povo de Deus amadurecer, mas, não está livre de problemas porque a aplicação, muitas das vezes, tem na sua base, não a própria palavra, mas outros fundamentos. E é só essa observação que eu gostaria de fazer nesse tema. Acho que ela é enorme, é grandiosa, a importância do discipulado, é fundamental para a igreja. Ganhar a alma para Jesus, vou dizer uma coisa assim, não se escandalize, é fácil. É fácil. O que é fácil? Não é fácil, não é a conversão que é fácil. Mas a pessoa ir à frente da igreja, muitas vezes, é uma parte tranquila. A pessoa, muitas vezes, ela pode estar emocionada, ela pode estar com um problema, ela vai à frente da igreja. O discipulado é só todo o resto. Só todo o resto. Só todo o resto. Entendeu? E ele é ignorado, muitas vezes. Sabe por quê? Porque cuidar dá trabalho. E a maioria das pessoas não querem cuidar de ninguém. Querem ter uma igreja cheia, lotada, cheia de gente vindo à frente, mas da mesma forma que essas pessoas vêm, essas pessoas vão. A gente que ministra muito fora, eu ouço muito, principalmente nas redes sociais, uma seguinte pergunta. Ah, você pregou. Quantas almas para Jesus? Quantas almas para Jesus? Como se o ministério de alguém fosse pautado enquanto as pessoas aceitaram Jesus naquele momento, naquela hora, por causa de uma pregação. Desculpa, querido, o ministério não é pautado nisso. Se houve uma ministração minha naquela igreja, dez pessoas foram à frente, ou cinco mil foram à frente, mas ninguém cuidou delas, ninguém tomou um carinho e elas se perderam de novo, não houve nenhuma vantagem nisso. Para que foi a pregação? O discipulado, ele responde só essa pergunta. Rapaz, você falou um negócio muito profundo, eu nunca tinha pensado nisso. Então, será que Jesus só ganhou doze para ele, cara? É boa essa, hein? É boa. É boa. Pastor Edson, qual a importância do discipulado na igreja? Eu uso também o tempo fundamental. É fundamental. E o pastor levantou a questão séria, como Jesus trabalhou, né? Jesus trabalhou dessa forma, ele ganhou doze e os doze se multiplicaram. Então, o que que ocorre? É, índipou todo mundo e pregou o evangelho a toda criatura. Não é você sozinho, é você e os seus discípulos, 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 que vão fazendo essa corrente e pregando. Isso me lembra muito, Paulo, quando ganhou a guarda pretoriana toda para Jesus. Paulo estava preso, presos do lado dele, ao lado dele, com os pés atados e as mãos atadas. Paulo pregava para o da esquerda e falava, agora você fala para o outro. Pregava para o da direita, agora você fala para ele. E eles iam falando. Quando tinham uma dúvida, eles voltavam até Paulo. Paulo tirava a dúvida e eles iam passando. Para mim, ali, é a raiz do discipulado em si. Eu não preciso me preocupar em ganhar uma multidão. Eu preciso ganhar um discípulo com a disposição de fazer discípulo. Com a capacitação de fazer discípulo. Então, o discipulador, ele não é somente um facilitador. Por isso, o apóstolo Paulo fala, sã doutrina. Não basta a pessoa aceitar Jesus como salvador. Ele tem que entender a graça da salvação e mais, ser incentivado a ser servo. Porque Jesus quer ser o Senhor da minha vida, da sua vida. Ele não quer ser apenas uma informação. Porque é uma notícia. Nós ouvimos constantemente uma notícia. E ela nos faz um efeito na emoção. Mas, quando nós experimentamos ver o fato, ele faz uma diferença na nossa experiência. Então, o discípulo é aquele que aprende a ter uma experiência com Cristo, para que essa experiência modifique a sua vida e ele possa transmitir. E eu concordo muito com o pastor Filipe, quando ele colocou que não adianta muitas pessoas aceitarem Jesus. Porque quanto mais pessoas aceitarem Jesus, maior é a responsabilidade daquele que pregou. Que ele tem que discipular um a um. Se você ganhou 200 para Cristo, meu filho, você não vai ter tempo nem de dormir. Porque a sua responsabilidade é grande. Porque você tem que discipular um a um. Ou você tem um contingente de discipuladores que possam levar essa palavra um a um. Então, isso é trabalho. Quando a gente conversa sobre isso, me vem um questionamento que eu gostaria da abordagem de vocês. Que é, às vezes nós temos um discurso. A prática da igreja não tem sido inversamente proporcional a esse discurso? Quando a gente vê líderes que, às vezes, comandam muitas pessoas, de uma forma centralizada. Eu gostaria de pontuar um detalhe aqui. A função do evangelista a gente não pode desprezar. Muitas das vezes, Deus levanta o evangelista para comunicar a palavra. E depois levanta pastores para pastorear aquelas ovelhas. Mas o evangelista não é um discipulador. Ele não faz discípulos. Ele gostaria até que fosse. Ele é excelente. Mas Deus movimenta pessoas assim. Às vezes, em cruzadas evangelísticas, o Senhor levanta pessoas que vão comunicar a verdade do reino. Essas pessoas serão alcançadas. E o Senhor também, quando Ele faz isso, Ele também levanta pastores. Agora, vamos falar agora de um pastor de um ministério. Que está com... Eu não dou conta de cem. E o interessante é que a gente não se preocupa em fazer aquilo que nos cabe, pastor, da forma com excelência. Então, não adianta ter mil ovelhas e tratar de uma forma relaxada. O que a Bíblia diz a respeito daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E o fundamental... E aí eu vou ser repetitivo, mas eu tenho que ser. É aquilo que nos motiva. Eu, por exemplo, tendo dificuldade, Senhor, manda obreiros. Eu não vou dar conta de tudo. Então, o Senhor vai levantar obreiros qualificados para estarem me auxiliando. Porque, e fazer discípulo, é pisar onde o mestre pisou. Ah, não, vou traçar uma linha imaginária aqui e alargar o caminho. Não tem como negociar isso. Então, aquele que quiser vir após mim, quer dizer, pisar onde Cristo pisou, é um caminho estreito. Então, muitos não querem. Então, vamos dar a volta? Impossível. Não se tornará discípulo assim. E o pregador, por exemplo, aquele que foi um instrumento, a luva do Senhor naquele dia específico para alcançar essas almas. Ele tem essa preocupação de comunicar isso? Ou ele simplesmente vai falar assim, muito trabalho, desce para lá. Vou direcionar para o... Ou então, o número já é o suficiente. Ou então, já está fazendo... Bom, estou sendo aprovado, será que está? Então, é fundamental. Ser discípulo, fazer discípulo é algo sério. Repito que custa tudo o que nós temos, não tem como negociar isso. Só que, às vezes, não quer abrir mão do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa vida, até, de certa forma. Eu fico impressionado, assim, eu ouço esse discurso, mas eu me impressiono na prática de igreja, como, às vezes, as coisas são estabelecidas de uma maneira diferente. Será que eu estou assim, eu sou um ET, só eu que vejo isso? Será que, por exemplo, com todo o respeito, eu, todos que me conhecem sabem que eu sou de tradição evangélica. Eu sou quarta geração de evangélicos na minha casa. Eu estudei na escola dominical, boa parte da minha vida. A escola dominical, por exemplo, forma discípulos? Pergunta que eu faço. É para formar. Não, seria para formar, mas a pergunta é, forma, ela forma? Hoje, provavelmente, é muito difícil, eu fico muito limitado, porque eu não conheço todas as igrejas da prática da escola bíblica dominical. Mas a sua impressão, Pastor Edson, o seu olhar... A impressão é que não. Agora, veja bem, a questão, a gente tem, que eu estou raciocinado aqui, que a estratégia ministerial, ela pode criar uma estratégia tal, em que ela tenha discipuladores capazes. E a capacitação. Nós trabalhamos isso, por exemplo, com a nossa igreja, tentando passar os conceitos do discipulado para que outros possam discipular pequenos grupos. Perfeito. Agora, o pastor tem que estar sempre trabalhando com esses discipuladores e recapacitando, fazendo uma capacitação com eles e agora volta para lá, que é o caso dos missionários. Você vai, capacita os missionários, eles vão para o campo, trazem as experiências deles, dividem conosco, a gente, inclusive, eles precisam disso para desafogar suas próprias emoções, muitas vezes vêm pressionados, emocionados com muita coisa, eles passam aquele tempo, recebem aquela capacitação, aquela injeção espiritual e voltam para o campo. Eu entendo que esse intercâmbio de pastor que pastoreia discípulos, que fazem discípulos, essa corrente, ela vem exatamente de corroborar com aquilo que Paulo fez. Você prega para ele, ele para ele, agora depois volta a mim. Ele pode ter uma igreja muito grande, plenamente discipulada pelo seu grupo de discipuladores. Agora, isso dá realmente um sentido de organização muito grande, de responsabilidade muito grande, porque a cada vez que ele fala com os seus discipuladores, ele está checando o que está sendo dito. Sim. E como está sendo dito, para saber se lá na ponta as pessoas estão recebendo, dizendo ainda a palavra. Legal, a gente está começando o primeiro bloco do antenado de hoje. A gente volta daqui a pouco, vamos para um intervalinho, mas eu espero que você não troque de canal. Você já viu que o assunto já chegou aquecido, né? A chapa já veio quente. Falando sobre igreja, falando sobre discípulos, fazer discípulos, discipulado. Eu espero por você no próximo bloco. Não troque de canal, a gente volta já já com mais Antenados na Geral. Se liga, eu volto já. Mais, mais, paz de Deus pra mim.